Ixi, faz medo é cobra Fala, nossa senhora Medo é cobra mesmo, olha Fih, ó Eu tô com medo é de cobra Então, gira um ali, ó Ai, o cupim com medo Fala, nossa senhora Ô, pê, quer que eu guardando e o cupim comendo, olha Oxê, pê, quer cupim? Fala, meu Deus Ai, meu Deus Fih, faz medo é cobra Fih, que situação Pia, se o cupim não deu aqui, oxal, cupim Vixe, Maria Ai, eu posso Ai, oi, 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 oi Pesada, viu Fui 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 Fui